É Divaldo Lima É só paixão Vou abrir a porta da gaiola Como um passarei eu vou voar Amor, estou indo embora Aqui não dá mais pra ficar Eu te avisei Mas você quis pagar pra ver Na vida a gente tem que aprender Que nem tudo se ganha É preciso perder O nosso amor se acabou Paixão é coisa de momento Riqueza não traz felicidade Beleza ou vaidade O que vale é o sentimento Vou abrir a porta da gaiola Como um passarei eu vou voar Amor, estou indo embora Aqui não dá mais pra ficar Eu te avisei Mas você quis pagar pra ver Na vida a gente tem que aprender Que nem tudo se ganha É preciso perder O nosso amor se acabou Paixão é coisa de momento Riqueza não traz felicidade Beleza ou vaidade Que vale é o sentimento O que vale é o sentimento Alô, Gasson Desce mais uma cerveja Desce mais uma cerveja pra mim Gasson Por favor bota mais uma Hoje eu vim aqui para beber A mulher que eu amava foi embora Tô perdido sem saber o que fazer Tô perdido sem saber o que fazer Ouça aqui um homem magoado Feito um pássaro ferido Sozinho tentando entender Por que foi que ela fez isso comigo Gasson Gasson Depois que ela foi embora Eu não consigo parar de beber Agora eu sou mais um Bebendo pra esquecer Gasson Gasson E hoje você pode encher o copo E bote o que você tiver mais forte Que hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou dormir de porre Gasson Gasson Por favor bota mais uma Hoje eu vim aqui para beber A mulher que eu amava foi embora Tô perdido sem saber o que fazer Ouça aqui um homem magoado Feito um pássaro ferido Sozinho tentando entender Por que foi que ela fez isso comigo Gasson Gasson Depois que ela foi embora Eu não consigo parar de beber Agora eu sou mais um Bebendo pra esquecer Gasson Gasson E hoje você pode encher o copo E bote o que você tiver mais forte Que hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou dormir de porre Gasson Gasson Depois que ela foi embora Eu não consigo parar de beber Agora eu sou mais um Bebendo pra esquecer Gasson Gasson E hoje você pode encher o copo E bote o que você tiver mais forte Que hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou dormir de porre Edivaldo Lima É só paixão Edivaldo Lima É só paixão Desculpa se estou te ligando Já é tarde Quase madrugada Pela voz Sei que estava dormindo Pensei que tivesse como eu Vagando acordado Faz tempo que eu não durmo direito A minha vida tem sido um tormento Pois não consigo tirar você Nem um minuto do meu pensamento Feijura de amor eterno Me mostrou o paraíso Depois do inferno Por isso eu bebo Bebo pra valer Mas volta pra mim Largo tudo por você Por isso eu bebo Bebo pra valer Mas volta pra mim Largo tudo por você Faz tempo que eu não durmo direito A minha vida tem sido um tormento A minha vida tem sido um tormento Pois não consigo tirar você Nem um minuto do meu pensamento Feijura de amor eterno Me mostrou o paraíso Me mostrou o paraíso Me mostrou o paraíso Depois do inferno Por isso eu bebo Bebo pra valer Mas volta pra mim Largo tudo por você Largo tudo por você Por isso eu bebo Bebo pra valer Mas volta pra valer Largo tudo por você Me mostrou o paraíso Me mostrou o paraíso Amor Eu sei que errei Mas me dê Mas me dê uma nova chance Por favor Longe de você Estou sofrendo Não consigo Não consigo Não consigo encontrar um novo amor Preciso falar com você Dentro do peito Dentro do peito O coração chora Preciso me entender com você E ao seu lado Construir a minha história Preciso falar com você Você não sabe O quanto estou sofrendo Não deixa apagar essa chama Que sem você Tá queimando aqui por dentro Me dê uma nova chance E pense em nosso bem Senão meu mundo acaba aqui Não quero mais ninguém Me dê uma nova chance E pense em nosso bem Senão meu mundo acaba aqui Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Amor Eu sei que errei Mas me dê Uma nova chance Por favor Longe de você Estou sofrendo Não consigo Encontrar um novo amor Preciso falar com você Dentro do peito O coração chora Preciso me entender com você E ao seu lado E ao seu lado Construir a minha história Preciso falar com você Você não sabe O quanto estou sofrendo Não deixa Não deixa apagar essa chama Que sem você Tá queimando aqui por dentro Me dê uma nova chance E pense em nosso bem E pense em nosso bem Senão meu mundo acaba aqui Não quero mais ninguém Me dê uma nova chance Me dê uma nova chance E pense em nosso bem Senão meu mundo acaba aqui Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Amigo, para de lamentar, de beber e de chorar Meu irmão, eu sei que sua vida tá virada Tá uma confusão Essa mulher, por quem hoje você chora Muitas vezes vi você mandar embora Você só tá colhendo o que plantou Você a humilhou Agora deixa ela viver seu novo amor Amigo, para de lamentar Tenha consciência de tudo o que você fez Amigo, essa mulher não é sua Essa mulher é apenas sua ex Amigo, para de chorar Tenha consciência de tudo o que você fez Amigo, essa mulher não é sua Essa mulher é apenas sua ex Vamos beber Por favor, não faça cena Não adianta Misturar cachaça com problema Vamos beber Chorar não adianta Olha meu amigo Saibar que a fila anda Essa mulher, por quem hoje você chora Você chora Muitas vezes vi você mandar embora Você só tá colhendo o que plantou Você a humilhou Agora deixa ela viver seu novo amor Amigo, para de lamentar Tenha consciência de tudo o que você fez Amigo, essa mulher não é sua Essa mulher é apenas sua ex Amigo, para de chorar Tenha consciência de tudo o que você fez Amigo, essa mulher não é sua Essa mulher é apenas sua ex Vamos beber Por favor, não faça cena Não adianta Misturar cachaça com problema Vamos beber Chorar não adianta Olha meu amigo Saibar que a fila anda Vamos beber Por favor, não faça cena Não adianta Misturar cachaça com problema Vamos beber Chorar não adianta Olha meu amigo Saibar que a fila anda Edivaldo Lima É só paixão Edivaldo Lima É só paixão É só paixão Olha amor, estou te ligando Só pra dizer que eu te amo Olha amor, eu não consigo viver sem você Os meus dias tem sido um desatino E as noites são tão frias sem você Eu não consigo mais dormir sozinho Sem o seu corpo pra me aquecer Você não sabe Você não sabe o quanto estou feliz De ouvir a sua voz Falando desse amor bonito Que a vida propõe o que a vida propôs pra nós Eu tô indo agora mesmo Sufocado de paixão Eu não consigo te esquecer Tô voltando pra você Tô voltando pra você Eu tô indo agora mesmo Sufocado de paixão Eu não consigo te esquecer Tô voltando pra você Tô voltando pra você Que é a dona do meu coração E agora vou chamar meu amigo gaucho do forró Pra fazer essa linda canção comigo Deixa comigo Edivaldo Lima É só paixão Olha amor, estou te ligando Só pra dizer que eu te amo Olha amor, eu não consigo viver sem você Os meus dias tem sido um desatino As noites são tão frias sem você Eu não consigo mais dormir sozinho Sem o teu corpo pra me aquecer Você não sabe o quanto estou feliz De ouvir a sua voz Falando desse amor bonito Que a vida propôs pra nós Eu tô indo agora mesmo Sufocado de paixão Eu não consigo te esquecer Tô voltando pra você Que é a dona do meu coração Eu tô indo agora mesmo Sufocado de paixão Eu não consigo te esquecer Tô voltando pra você Que é a dona do meu coração Eu não consigo te esquecer Tô voltando pra você Que é a dona do meu coração Por que que você saiu Da minha vida desse jeito Da minha vida desse jeito Causando essa tristeza em mim E essa dor no meu peito Tá difícil viver sem você Até tentei mas não consigo Meu coração pede a todo instante Pra que você volte Pra que você volte pra ficar comigo Tá difícil viver sem você Vou te encontrar Seja lá onde for A nossa história não acaba aqui Tá difícil pra mim Viver sem o seu amor Você estrela dos meus sonhos A musa das minhas canções Eu sei que errei Mas quero que você volte Pra mim te pedir perdão Edivaldo Lima Tá difícil viver sem você Até tentei mas não consigo Meu coração pede a todo instante Pra que você volte pra ficar comigo Tá difícil viver sem você Tá difícil viver sem você Vou te encontrar Seja lá onde for A nossa história não acaba aqui Tá difícil pra mim Viver sem o seu amor Você estrela dos meus sonhos A musa das minhas canções Eu sei que errei Eu sei que errei Mas quero que você volte Pra mim te pedir perdão Você estrela dos meus sonhos A musa das minhas canções Eu sei que errei Mas quero que você volte Pra mim te pedir perdão E essa homenagem Eu ofereço pra meu pai Que foi e sempre será o meu herói E pra todos os pais Do meu Brasil Pai, senta aqui perto de mim Precisamos conversar Ouça o que eu tenho pra te dizer Depois eu quero ouvir O que você tem pra me falar O que eu tenho pra te dizer Não cabe em uma canção Mas vou dizer em poucas palavras São palavras sinceras No fundo do meu coração Pai, você é meu herói e muito mais Foi meu professor Obrigado pelos conselhos E tudo de bom Que o Senhor me ensinou Vou estar sempre do seu lado Quando precisar É só contar comigo Todo dia eu agradeço a Deus Por ter você Como melhor amigo Edivaldo Lima É só paixão Só depois que eu cresci Foi que eu vim entender A sua preocupação Era muitos filhos para criar Trabalhava de dia a noite Pra não deixar faltar o pão Mesmo assim ainda sobrava tempo Para nos dar carinho Por isso que nós todos Aprendemos a te amar Te amar, te amar Não se preocupa meu pai Que nessa altura da vida Não vamos te abandonar Vou estar sempre do seu lado Quando precisar É só contar comigo Todo dia eu agradeço a Deus Por ter você Como melhor amigo Vou estar sempre do seu lado Quando precisar É só contar comigo Todo dia eu agradeço a Deus Por ter você Como melhor amigo É de Valdolina Amigo, senta aqui na minha mesa Ouça o que eu vou falar agora Se bem que pra você não é novidade Você conhece um pouco da minha história Garçom, traz algo pra eu beber Amigo, vou falar e você vai me ouvir Se eu chorar, você não me ignore Eu vou beber hoje até cair Se eu chorar, você não me ignore Eu vou beber hoje até cair Amigo, eu sou o culpado De viver nessa situação Amando duas mulheres Dá uma loucura essa minha paixão Na verdade é que eu ainda amo as duas Por isso que eu me entrego a bebida Amigo, você sabe como é Garçom, traz algo pra eu beber Amigo, vou falar e você vai me ouvir Se eu chorar, você não me ignore Eu vou beber hoje até cair Se eu chorar, você não me ignore Se eu chorar, você não me ignore Se eu chorar, você não me ignore Eu vou beber hoje até cair Amigo, eu sou o culpado De viver nessa situação Amando duas mulheres Amando duas mulheres Dá uma loucura essa minha paixão Na verdade é que eu ainda amo as duas Por isso que eu me entrego a bebida Amigo, você sabe como é Amigo, você sabe como é O coração de uma mulher Quando se sente traída Amigo, você sabe como é O coração de uma mulher Quando se sente traída Na verdade é que eu ainda amo as duas Por isso que eu me entrego a bebida Amigo, você sabe como é O coração de uma mulher Quando se sente traída Amigo, você sabe como é O coração de uma mulher Quando se sente traída Edivaldo Lima É só paixão Hoje é um dia especial Pra você O certo você pensou Que eu fosse esquecer Coloco vinho pra gelar Que a champanhe eu vou levar E um buquê de flores Pra hoje a noite A gente comemorar Foi um dia como esse Que uma estrela no céu brilhou Você é um lindo presente Que o Senhor me enviou Veio em forma de anjo Pra me fazer feliz Você é minha heroína É minha deusa É tudo que eu sempre quis Parabéns pra você Parabéns para o amor Obrigado meu Deus Pelo lindo presente Que o Senhor me enviou Parabéns pra você Parabéns para o amor Obrigado meu Deus Pelo lindo presente Que o Senhor me enviou Me espere Que eu tô chegando Meu amor Hoje é um dia especial Pra você O certo Você pensou Que eu fosse esquecer Coloco vinho pra gelar Que a champanhe eu vou levar E um buquê de flores Pra hoje a noite A gente comemorar Foi um dia Foi um dia como esse Que uma estrela no céu brilhou Você é um lindo presente Que o Senhor me enviou Veio em forma de anjo Pra me fazer feliz Você é minha heroína É minha deusa É tudo que eu sempre quis Parabéns pra você Parabéns para o amor Obrigado meu Deus Pelo lindo presente Que o Senhor me enviou Parabéns pra você Parabéns para o amor Obrigado meu Deus Pelo lindo presente Que o Senhor me enviou Me espere Que eu tô chegando Meu amor E aqui vai um alô Pra meu amigo Genival Alves Meu Deus Abençoe esses guerreiros Meus irmãos caminhoneiros Que vivem nas estradas Rodando noite e dia Distante da sua família Enfrentando a escuridão Tempestade e encerração E as noites frias Meu Deus Esteja com eles a todo instante Com as mãos firmes no volante Livra dos perigos Que não seja vencido pelo cansaço Pois são eles que carregam Esse país nos braços Meu Deus Proteja meus amigos Meu Deus Proteja meus irmãos Motorista de caminhão Que roda o Brasil inteiro Meu Deus Proteja esses guerreiros De janeiro a janeiro A serviço da nação Meu Deus Proteja meus irmãos Motorista de caminhão Que roda o Brasil inteiro Meu Deus Proteja esses guerreiros De janeiro a janeiro A serviço da nação Edivaldo Lima É só paixão Meu Deus Meu Deus Abençoe esses guerreiros Meus irmãos caminhoneiros Que vivem nas estradas Rodando noite e dia Distante da sua família Enfrentando a escuridão Tempestade Tempestade e encerração E as noites frias Meu Deus Esteja com eles a todo instante Com as mãos firmes no volante Livra dos perigos Que não seja vencido pelo cansaço Pois são eles Que carregam esse país nos braços Proteja meus amigos Meu Deus Proteja meus irmãos Motorista de caminhão Que roda o Brasil inteiro Meu Deus Proteja esses guerreiros De janeiro a janeiro A serviço da nação Meu Deus Proteja meus irmãos Motorista de caminhão Que roda o Brasil inteiro Meu Deus Proteja esses guerreiros De janeiro a janeiro A serviço da nação Tchau Tchau O dia amanheceu tão lindo E amanhã está tão bela O sol já despontou no horizonte Lá vem surgindo atrás do monte Clareando minha janela Quando eu olho para o céu Te vejo a cor do infinito Daqui eu posso ver tanta beleza Como é linda a natureza E aqui tudo é mais bonito Foi tudo que eu pedi pra Deus Ter uma vida assim E acordar todo dia cedinho Ouvindo o canto dos passarinhos Foi tudo que eu pedi pra Deus Ter uma vida assim E acordar todo dia cedinho Ouvindo o canto dos passarinhos Edivaldo e Tchum Tchum É só paixão Tchum Tchum O dia amanheceu tão lindo E amanhã está tão bela O sol já despontou no horizonte Lá vem surgindo Lá vem surgindo atrás do monte Clareando minha janela Quando eu olho para o céu Que vejo a cor do infinito Lá vem surgindo Daqui eu posso ver tanta beleza Como é linda a natureza E aqui tudo é mais bonito Foi tudo que eu pedi pra Deus Ter uma vida assim E acordar todo dia cedinho Ouvindo o canto dos passarinhos Foi tudo que eu pedi pra Deus Ter uma vida assim E acordar todo dia cedinho Ouvindo o canto dos passarinhos Foi tudo que eu pedi pra Deus Ter uma vida assim E acordar todo dia cedinho Ouvindo o canto dos passarinhos Tchum 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri